12x Brasil trazendo mais um clássico aqui pra vocês Sirrone, Never Latter Day Go By Capa linda, disco em estado de zero Esse aqui se eu não me engano é europeu galera Aí ó, rótulo totalmente diferente Com a versão que todo mundo tá acostumado a tocar Esse aqui tem quatro versões Disponível lá no site da 12x Brasil 20% de desconto no pagamento em dinheiro Então aproveita que é por tempo limitado E aí 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 E aí